Vamos começar com a batalha, que eu vou fazer a batalha de busca da Aranesa. Então, Aranesa, Chaga do Kraken. Deixa eu ler aqui a parada. Um bando de invasores norte-scanos declarou guerra ao próprio Manan em nome dos deuses do caos, massacrando criaturas inocentes do mar. As comitivas de saga estão sob ordem do chefe de Skjold, que alega que a rainha das marés é sua filha, que ele pensava estar morta. De fato, ele lançou Aranesa no oceano quando ela era um bebê, por acreditar que ela trairia a ira dos deuses do escuro devido às mutações que se possuía. O chefe diz que Skjold, assim que soube que Aranesa ainda estava viva, mobilizou toda uma frota, pois acreditava que matar o máximo de criaturas marinhas possível seria uma prova de sua rejeição Aranesa aos olhos dos deuses. Contudo, a rainha das marés com a bênção de Manan garantirá a vingança dela e do deus do mar. Vamos ver. Esse aqui pode colocar pra você mesmo, sei lá. E vamos lá. Tem bastante bichinho pra gente brigar aqui, hein. Quando você quiser, jogo. Meu pai chamou! Não este puxador norse que acreditava a criação, simplesmente porque ele esparou a sua filha. Não. Meu verdadeiro sire, o pai do mar. Deixe as forças das falsas começar a criação uselessmente contra as claves, É, é um discurso meio fraquinho, mas tá bom. Depois o Biológico avança e tem que conseguir uma vasta força, prepare-se para ele ir no terreno. Pode deixar. Vai preparando aqui. Eu não sei o que é um vórtex, single-handed, não há uma palavra de aluno! Não há uma palavra de aluno! Ali está para farça. Anemigos nas florestas, prepare seus flancos, as agressores já atacarão. Voltarem. Não está limpar! Pegue o espaço! Pegue o espaço! Meu Deus! Nelly Open rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos. Mais já, Nelly. Boa noite, senhores. Muito obrigado aí pelos 4,50, Nelly. Boa noite. Atire! Atire no mamute! Atire! Atire no mamute! Ih, caralho! Não, era da floresta? Vamos soltar essa belezinha aqui. Os deuses marcham! Não desligue o seu trabalho! A companhia! Atire! Atire! Prontos para a guerra! Formação, marcha! Boa capitão! Fora a Nessã catapultada. Grande canão! Estão movendo agora! Nós abençoamos! Livre de companhia! Sim, senhor! Prontos para a guerra! Vamos! 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 Venha! Vamos! A única expressão que tem nesse momento é o meme do Ronaldinho falando Estou deixando a gente sonhar. Por que? O que aconteceu? Avião presidencial de Lula tem problema no motor? Eu estava assistindo um jornal agora a pouco, estava falando da notícia dos ataques a Israel Todos os países condenando o Irã, menos o nosso presidente gigante, mente idiota Que ódio que me dá Espera que eu já olho Tem a batalha e nem chegou aos reforços Então tá, acho que não tinha reforço pra mim então Tá, aparentemente a gente tinha um reforço do Império que não apareceu aqui Cheio de cavaleiro O que não faz sentido pra missão né Falou que Manan estava a caminho, Manan não é o Império Então eu acho que essa batalha ou ela está com problema de redução Ou ela só é mal feita mesmo Nunca foi presidencial Chaga do Kraken Assim batizada devido a capacidade de abater um dos mais, se não mais ferozes de todos os monstros marinhos Renda de corrente de sacos mais 25% pro exército do senhor Ataco corpo a corpo mais 10% Força da ar mais 25% Amidade passiva Chaga do Kraken Que aumenta o bônus contra unidades grandes para os aliados em volta E mais 5% de atar corpo a corpo Bom 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 Eu desbloqueei alguma coisa aqui Acho que foi esse cara aqui né Pera aí, pera aí O ouro amaldiçoado de Bogenheim Desbloqueei o Regimento Anomado Gigante de Cadáver Fasso Close Necrofex e o The Rule Breaker The Rule Breaker O que é o Rule Breaker? Esse Bogen aqui né Tem que fazer a... A missão de busca do Jaego Roft Tá Cara que isso ai realmente É a piada do século Vou até evitar de ler em voz alta no vídeo Porque... Essas notícias são temas sensíveis no Youtube Não sei como é que é Poderia fazer a batalha de busca do outro pirata aqui agora né Depois de interrogar um verme miserável como comissário Aranessa prendeu a identidade do seu vigilante que está apostando numa guerra contra a frata terrível Ninguém mais que o Capitão Jaego Roft em pessoa Aranessa pensou que ele estava morto depois de uma vitória... Uma derrota acirrada contra a Noctilius e a queda da Grande Aliança O Almirante Vampiro também disse a Roft que seus dias estavam contados Já que eles fizeram uma armadilha para ele Já que eles fizeram uma armadilha para ele Ele logo veria... Ser afogado e morto Ao lado de Aranessa e todos aqueles que ficaram contra a frata terrível Aranessa Tinha que agir rápido para salvar seu velho amigo e companheiro Vamos lá salvar o companheiro então Eu podia até resolver tomar isso aqui Mas vamos ver como é a batalha de busca Porque eu não sei como é O exército é mais forte que do que eu esperava Tem discursinho aqui? O inimigo já se espalhou para emboscada Defenda o Capitão Roft A espalha está comendo comigo ali O cara tem que defender o cara Ele está lá no meio e se fudendo já O cara tem que defender o cara Noooooooosssssss O inimigo está tomando sua força principal Mande Acho que vai tomar hein E tomou Veja o visual do cara aqui Que eu estou salvando primeiramente né Que eu estou salvando primeiramente né É meio que um visual de inquisidor Sei lá Mas é bonitinho né O que você fez? Encontre-me Flander Deus Sim Prometeicos Vocês Existir Sim Sim Não O que é isso aí? A NANs escolhidos! A NANs escolhidos! A NANs escolhidos! A NANs escolhidos! Sim, senhor! Sigma A tempest Chega 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 Estão sentindo! Próximo marcha! Free company! Free company, Melissa! Para a batalha! A velocidade! Ficou-os! Formação! Marcha! Hold a try! Moving! Fight! Shoot them! Now! Attack! Charge! Perido de resistência! É isso! Taca fogo para finalizar bonito! Acho válido! Pode pegar minha posição aqui! De novo! Almirante lendário recrutado! Lendário almirante Jägelhoff e Fugita juntou a sua causa! Com o cemitério de Galen sob seu controle, o Heldenhammer foi levantado das profundezas e pode dominar as mares mais uma vez! Deixa eu ver esse maluco aí! Aqui eu só posso recrutar morto-vivo né? Esse cara aí não compensa aí para montar exército aqui! Aqui já estou sendo utilizado! Vou montar aqui uma grita um negócio para poder... Aproveitar! Mente Mestre da Grande Aliança! Menos 200 de relação diplomática com a frota terrível! Tem acesso à construção naval! Mais força da arma para lutar contra os vampiros! Contra os vampiros e reis da tumba para o exército! Mais força de projétil! Ataque de defesa corpo a corpo mais 6 para os corsários! E manda psicologia para os corsários! E penalidade para usar morto-vivo! Sinistro! Todos os meus lugares de recrutamento de humano... É tudo ocupado velho! Aqui eu consigo também né? Vou utilizar esse rapazinho aqui... Para fortalecer o Império! Em marcha! Agora! Agora! Agora ele liberou esse pouco aqui! Quebrador de cascos! Tem esses privateiros também de espada longa aqui! Tem população de Jägelhoff! Vamos pegar esse aqui! Quebrador de cascos! Artilharia de circo! Jogaram ela no mar do norte e correntes levou ela para Sartosa! Ela realmente era filha do bicho peixe mesmo! Quem sabe! Taranessa! Subiu de nível de novo! Põe aqui de novo! Pega esse tesourinho aqui! Aproveitar que estamos aqui! Surge um Leviathan! Vamos pegar a carcaça! Carcaça! Acho que é 15.000 o dinheiro que dá! Mais um adicional de 7! 6.000 só! Precisa para pescar! Então tá! Pensando se eu já tá com o Hakkart! Acho que provavelmente ele vai querer me atacar também! Já que todo mundo quer me atacar! Eu poderia! Aqui não tem guerra com ninguém né! Tenha certeza que você não desculpa! Tem guerra com os caras lá de baixo! Vou colocar para você que provocara nessa! A lua traz a morte! Nosso Marechal! Vai descer para cá! Que estamos em guerra com os Skims né! Pegue seus caras lá! Level 3 para tentar defender esse lugar! Dorg, costela de peixe! Eu confio em eles! Põe aterramento! Eu sei que tava em Nippon né! Exato! E onde o Mai está? Quero esse clã aqui! Quero esse clã aqui! Tem mais 3 cidades! As Gawas sendo uma delas! Vamos pegar esse tesouro aqui! O Litax já tá aqui! Próximos da carcaça! Volta o Leviathan! É hora de matar os cães! A Galeona espera! Volta o templo! Eu poderia pegar uma estropa global com você! Porque eu disse que eu não vou fazer nada aqui! Só tenho necessidade aqui de cima! Então eu teria tempo para montar o seu exército! Será que é demorado? Eu não tenho guardas profundezas de armas grandes ainda! Quer dizer, de lance! Não vai essa não! 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 Eu ouço você! No pralho! O que precisa ser feito? Vá lá! Tinha expulsado os bretonianos daqui também! Despoil e ravagir! Há você! No pralho! No pralho! No pralho! O que deveria ir para nós? De um pedaça na cabeça! Eu não consigo fazer isso Um ordenador Faz uma enceada aqui Antes ficava um símbolo do lado da cidade quando você fazia enceada Agora a gente pode construir aqui 4 construções, não tem muita variedade Ou a gente pega esse aqui Que a gente ganha infâmia por turno e renda gerada do povoado 50% que eles estão ganhando Ou esse daqui, infâmia por turno Renda fixa de 200 Ganha taxa de pesquisa e renda de tarifas comerciais Ou infâmia por turno Nível de senhor recrutado para toda facção Capacidade de herói de Fantasma mórbido e assombroso Espectador de artilharia Ou infâmias para corrupção na região Eu sempre prefiro pegar Esse daqui De ganhar renda do povoado local Porque em certos povoados você vai ganhar muito dinheiro fazendo isso 10.000 Aí tem um cooldown gigante Igual as subterróbolas dos skimmers O qual você não pode fazer outra enceada pirata E não tem condição de expandir ela automaticamente Igual os skimmers fazem Ah é Mas a monta de claro guerra em mim também né Vai ficar tudo perfeito Esqueci desse detalhe O exército que tem aqui mais perto era a própria Nessa né Eu tenho que voltar lá pra lá então Pior que a quarenta Porquê quem estava atacando os outros negócios era o marechal Mas o marechal está ocupado O que o Emperor pediu? Muitas coisas para se preocupar. Muitas coisas para se preocupar. Primeiro episódio da campanha da Aranesa, como sempre, muito bem recebido. A galera gosta muito dos primeiros episódios de campanha que eu faço. É muito rato né velho. Vamos lá. Por que eu estou vendo heróis de facção neutra mexendo? Sendo que eu não pedi para ver. Vamos lá. Lá vem o homem com seus 300 cavalos. É buscado. Não pegou. 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 É claro. Eu podia atacar qualquer um ali em volta. Ele vai atacar eu. E morreu. 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 O Zang do passado fala coisas que o Zang do futuro não lembra nem Ferrando Mas se ajudou, tá bom Os gráficos? Ah, tá bom Pegue esse tesouro aqui, mesmo que você não consiga pegar o tesouro cheio Já ajuda a gente Ok, eu preciso recrutar mais um aqui no global Na verdade, dá pra pegar um desse cara aqui Pegar o 3dk ali depois O que mais a gente põe nesse exército? E aí Eu acho que esse Znark tá fazendo a reversão aqui Comprar o alvo Comprar o alvo Eu sou exatamente o coelho Eu quero fazer um coelho de pássaro Admiral da Fleta O que você perguntou é impossível. Eu não vou desligar minha alma. Vem pra cá que esses caras já estão derrotados. Ele está com as unidades do Luin. Falou Zang, vou dormir porque tenho dormido pouco esses dias. Não vou descanso. Obrigado pela presença. Minha live é breve, a presença de vocês é breve. Tudo certo. Tem um negócio que ele meio que se auto ajusta e melhorou muito. Ah, então, suave. Vem provocar para você. Está precisando deixar alguém para defender uma grita. Só tem cavalo aqui, mas... Sem parar de vir em exército que é difícil também, né? Vamos pegar o James Ashley aqui, velho. A arma dele está dando uma leve flutuada aqui. Mas de boa, a gente releva, né? Pega o cara da sua tripulação. Eu não lembro de outro tesouro que estou indo pegar. Não lembro de outro tesouro que estou indo pegar. Tire-me! Com licença, mano. Tire-me. 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 Vou para o meu caminho. Acabado. Será que sua ferramenta do nada vai ser essa daqui? Por razões de foco no jogador Vai vendo Ou Hakkard Aqui o Hakkard vai tentar defender Cheio de guarda do tempo o negócio Aqui Deixa eu pegar vai Se eu fizer só eu vou tentar defender Vou tentar cair de novo depois Então é diferente para mim Até chegar lá eu já repôs o exército inteiro que eu machuquei Vou levar o Ikt Vou levar o Ikt Vou levar o Ikt Vou levar o Ikt Vamos para a cidade pequena Vamos para a cidade pequena Vamos para a cidade pequena Da Mowling Dois ataques não vai aguentar Porém o primeiro a gente segurou A Mowling A Mowling veio sozinha aqui A gente vai tentar defender a cidade Só tem cavalo Se não entra ninguém Tudo certo E para me ajudar ainda Os caras botaram todo mundo do mesmo lado Eu gosto assim A questão é que não sei qual portão Que eles vão querer utilizar Mas... Bem capaz de querer quebrar a porta Eu estou com aquela cataputa ali Pronto Companhia, milícia! Chega-se para o Exxon! Chega-se para o Exxon! Free company! Sim! Ao seu serviço! Finisher! Forma a Liga de Estrela! Enfim! Enfim! Vamos usar a tática que a máquina usa comigo Que a maior força é você abrir o portão Briga comigo lá em cima e briga comigo aqui embaixo Não! Vá! Não! Vá! Vá! Estão prontos! Sim! Recompensar! Estão prontos! Você leva o meu cadáver de inchado lá fora, como quem não quer nada? Enemies, Guaile! Não! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Formação! Marcha! Força de companhia, Milícia! Força de companhia! Força de companhia! Não ligue! Força da Riga de Estrela! Veja por sua equipe! O Luen vai ser embaçado de matar! O Luen vai ser embaçado de matar! Luen e o Bealkys... Bealkys... Não sei se não está falando dele! Não sei se não está falando dele! Força da Riga de Estrela! Força da Riga de Estrela! Força da Riga! Tira certa! Força da Riga de Estrela! Força da Riga de Estrela! Eu acho que posso atirar nele mais fácil! Finilista! Segunda-me! No Linguering! Estão prontos! Não ligue! Estão prontos! 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 As armas são vocês! Força da empresa! Força da empresa! Força da empresa! Força da empresa! Força da Riga de Estrela! Eu vou deixar alguém que está no perfurante aqui. O bicho se cura, tem esquiva alta, é difícil. O bicho é insistente. Apenas eles! Fique em frente! Pronto! Apenas eles! Nós lhe abençamos! Louie, por favor, amigo Tá batalhando na casa se você não cair Cara, a Bretonha precisa de rework Urgente Bretonha não é atualizada por um bom tempo Sim, general Free company Free company Yes, senhor Abre o chão Abre o chão Um forte Vamos dizer que será que eu vou lançar a DLC? Só no final do ano Então já sei Foi o que eles falaram Será que era só o Louie morrer que a batalha acabou? Tudo bom, eu saio que vocês vão na sua cavalaria, nem adianta Na real pra vir o Nagashi no jogo adequadamente tinha que vir com todos os mortarcas dele, igual era no mod Mas isso eu duvido muito que vai acontecer Porque você ia precisar ter muita DLC pra jogar com o Nagashi Eu não acho que seria uma coisa viável pra eles Vai fazer lutar de novo, mano Vai fazer um ataque curtos de uma vez logo Vamos lá, vamos defender Magrita mais uma vez Pelo menos eles vão atacar tudo do mesmo lado de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? O bichinho morreu de susto aqui mesmo? Então tá bom Então tá bom né Eu ia mandar ele lá fora pra explodir nas artilharia Se assustou, coitado Nos vemos aí Exame o braço Vem! Acontece! Foi muito nervoso Muita pressão Muita pressão Sim, porque ele é morto-vivo, vida baixa ele morre, mas foi muito rápido Eu dei play e morreu Onde está o Totoa desse lugar? Eu fui digitar uns vídeos da Araneza, dá até vergonha de falar nisso, mas assim, vocês vão ver quando eu sair do Youtube E cara, eu estou assim na batalha, de boa, aí eu vejo ela fazendo assim Aí minha câmera está lá na puta que pariu do mapa O que eu posso fazer né gente Vai cair aqui, não vai destruir tudo não É o tempo que eu tenho para fazer a live, se eu tiver com som, faz parte A live vai acontecendo assim Uma catapulta foi hein Falta outra Pois é, a vida do pai CRT Expletive Fico Espera uma pequena E aí Caiu E aí E aí faltava só mais uma salva Mas uma salva tinha acabado tudo Agora deixa vir A ideia de quebrar a muralha foi deles, então vamos ver onde isso vai levar eles O rei nos abençoe com sua vontade, o rei nos abençoe com favor de nos abençoe Isso é isso, garoto O rei nos abençoe com os arqueiros Free Koppelima Elisa! O rei nos abençoe! Free Koppelima Elisa! Cinco minutos depois O que você disse? A A A A A A! Free Koppelima Elisa! O rei nos abençoe! Free Koppelima Elisa! Sim, sim! Onde está? Viver a empresa! Viver a empresa, Melissa! Viver a empresa! 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 Que você acha? Viver a empresa! Viver a empresa! Vamos agora! Estou dormindo bem Nós estamos prontos para formar um ringue de ferro Nós estamos prontos para formar o cavalo Aie 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 Fique bem, senhor! O que é isso? É isso Falou Nery, boa noite, achei que você já tinha ido já, você falou que ia dormir? Esquecer de dormir é foda Ah, esqueceu o sub, vou escudir agora Muito obrigado pelo sub de 15 meses, ele falou pelo apoio Muito obrigado pelo sub de 15 meses, ele falou pelo apoio Muito obrigado pelo sub de 15 meses, ele falou pelo apoio Ah, ela vem a Lucrezia agora Puta que pariu Opa Fica num turno de paz aí Deixa eu ver Rei de Cida, parece que o rei não sobreviveu dessa vez Muito bem, vida longa ao rei Derrotou o Luan e Leoncur Consigo também tem menos 20% para andar de cavalaria Vou nos investindo mais 10 Espejo ali O almirante escravagista Ela tem aquele olhar maluco no olho dela E não é do vampirismo que eu estou falando Essa aqui Uma espécie de rancor Com alguma coisa mais apurada A gente vai ganhar Jenny O chicote Wagner A gente vai ganhar Jenny Normalmente é um almirante morto vivo né É Faz a pavor de lutar contra elfos negros Não sei se eu vou chegar a brigar com eles Não sei se eu vou chegar a brigar com eles, mas... Vamos saber que você tem isso Vamos lá Vamos lá Onde está a pavor 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 Sim, mestre A gente vai tirar a cidade de mim e a gente vai tirar a cidade deles Eu vou relar o ordem Onde está a sua demanda Onde está a sua demanda Depois daqui para reduzir a manutenção dos caras A aumentar a reposição Minha renda está complicada Complicada Comprovo 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 Ex-militar Como muitos capitães piratas James Ashley é um ex-militar Diferente dos outros Piratas capitães James Ashley foi altamente Um almeiante de sucesso Na marinha tiliana Reposição de baixo a mais 10% Para o exército, maior atenção nos 10% Para a pirata Sartosa Honrado Amigo dos anões Ninguém sabe como, porquê, mas James Ashley Tem uma relação muito próxima com o reino dos anões Tão próxima que na verdade Ele foi garantido o título de Honrado amigo dos anões Ação diplomática mais 40% dos anões Mano atenção nos 15% para os bucaneiros Isso ajuda Já sei quem a gente vai bufar nesse exército então Nossos bucaneiros Mano atenção nos 15% para os bucaneiros Mano atenção nos 15% para os bucaneiros Situação Você pode ficar com esse É o James Ashley Ele é amigo dos anões Então esse cara fica com você Sim, general Consegue viajar para o nosso tesouro Vamos nos mover, como vamos proceder? O BN Barba Vermeira vem para cá O BN Barba Vermeira vem para cá O BN Barba Vermeira vem para cá O que é isso? O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? O que é isso? Olhem, eu não sei se esse exército quer atacar uma cidade murada Ai, minhas cidadinhas Não é fácil O que é isso? O que é isso? Estou quase dormindo aqui, eu quero explodir o jogo inteiro Meu Deus do céu, para que isso? Não é possível Vai cair Magrita, é muito circo consecutivo, não vai cair nada Agora é hora de revidar finalmente O almirante estrategista, ele consegue pegar o que você precisar Apenas não vire suas costas para ele Se você não quiser uma faca presa nela Sam é língua de prata Eu preciso de uma faca presa Eu não sou mamãe Não vou cair Eu preciso de uma faca presa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre, ou pegue a UR. As leis traz o caminho para você. Você está errado! Um aguardo o mar. Veja a perna! Estou fazendo o fogo para cá! Deixe-nos rodar! Eu estou aqui! Você vai reclamar? Muito caro, ele é só de Ogro. Por último, nós vamos fechar, seguindo as ordens. Três pedras para o vento. Todas as pedras no ar. Para as províncias. Eu não tenho esse cara de espada grande. Aconte. Um. 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 E... Preciso de um negócio de crescimento. Eu sou seu mestre, o que é a sua demanda? Vá para os reforços. Wondrug, eu vou pegar a rua alta. Pegue o tempo! Outra vitória! Sim, mestre! Eita que agora eu fui longe! Gostei de passar das 11 horas mais durante a semana. Tá foda! Caralho, o que está acontecendo comigo? Eu ficava menos cansado quando eu conseguia fazer meu treino na academia. Também talvez seja isso. Faz um tempo que eu não consigo ir. Ah! Vá para a batalha. Comprar! Estão prontos e prontos! Acredito! En route! Ainda tem um almirante Mas Damundi, para onde você vai? Para ver se eu te embosco Para a direita Mas, você vai ver o que vai? Para o que vai? Não, eu vou dar Pelo menos Uma filha Uma filha Uma filha Uma filha Uma filha Uma filha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amirante Senhor das Feras, ele já foi um homem como nós, recentemente também. O melhor caçador vivo, trouxe as bestas para baixo da Lústria e da Dinorska. Agora ele não tem necessidade de levá-las vivas. Davi Wood Vermelho, com isso foi todos os generais importantes, falta só o sacerdote Manan aqui. Vamos lá, cair uns caras aqui, se é que ele vai correr? Bom feito. Voltarei para a repoura, importante. Os últimos pontos para a defesa corpo a corpo era essa. Medo de brigar com o Scroker, mas tem que brigar, né? Poderam só esse monte de artilharia aí. Oh, meu Deus. Servir para a eternidade. Três peças para o vento, setem-se no voo. Não, estou envolvido por fãs. Você não faz nada mesmo. Você traz a morte. Pessoal para cá. Pessoal para o vento, prepara o meu cofino. Fale-se, deck-hands. Isso. O que é a sua demanda? Você, coloca essa daqui. Olha como essas unidades são caras, meu Deus. Você já botou para buffar alguma tropa? Os anães. Isso. Eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma desgraça. 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 Sim, em uma vez. Meza com um pontozinho. Abraça o Sigma! Sim? scientist. Em uma vez. Nossa senhora. Eu vou marshalar o bem. Deixe-nos mover! Por o Comet! É hora! Estou pronto para fazer o trabalho! Estou caindo de sono! Acho que não acostumei com a rotina de novo ainda. Depois que eu voltei a trabalhar. Aí vem a rotina de pai junto. Tem como não cair, né? Põe para ela! Onde está o Lush? Estão movendo! Essa parte vai ser engraçada. Fazendo altas caretas e bocas. E tentando ficar acordado. Pode ser que caia se eles decidem atacar. Então eu nem gasto dinheiro aqui. Estão movendo! Estão movendo! Estão movendo! Abre aqui! Isso é Krook! Abre! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri